A decisão foi tomada após acordo com a Prefeitura de Terezina, que prometeu retroceder do corte no salário de grevistas. A medida levou os servidores a ocupar por dois dias o prédio da Fundação Municipal. As paralisações haviam começado bem antes, no dia 1º de abril, em função do parcelamento do reajuste salarial de 10,71%. A categoria retornou ao trabalho depois que a Prefeitura acertou a devolução dos descontos e agendou duas reuniões para tratar da readequação da carga horária. O pessoal volta de 30 para 40. As outras pautas não houve avanço algum. Os servidores retornam ao trabalho, mas mantém o estado de greve. Uma assembleia está marcada para o próximo dia 13, para avaliar o movimento e articular as negociações com a Prefeitura de Terezina. A categoria alerta as paralisações podem retornar caso o acordo já firmado não seja cumprido pelo município.